20.000. Presidente, é que no dia 27 de março de 1627 foi fundado, na beira da Baía do Guajará, em Belém do Pará, o Complexo Veropeso. Cerca de 20.000 metros quadrados, que inclui uma grande feira, uma das maiores da América Latina, o Mercado de Ferro, um complexo urbanístico e arquitetônico de altíssimo valor histórico, desde 1977, tombado pelo IFAM, portanto é patrimônio do povo brasileiro, e tombado pelo município de Belém, pelos órgãos do Estado. Infelizmente, após uma linda reforma que fizemos, baseada no concurso nacional, quando eu fui prefeito, mas hoje o Veropeso sofre um certo abandono. Mas eu quero parabenizar o povo de Belém, parabenizar os feirantes e todos aqueles que amam Belém e amam Política Veropeso.